Hoje vim falar pra vocês de um remédio natural para sinusite, isso mesmo, é o abacaxi, em especial o suco de abacaxi. O abacaxi contém uma enzima funcional anti-inflamatória, chamada bromelina, muito útil para tratamento de inchaços, foco de inflamação e amenizar dores. Na sinusite, o suco de abacaxi ajuda a soltar o catarro e devido a ação anti-inflamatória da bromelina, desobstrui o nariz e alivia os sintomas da sinusite. Vamos à receita? Ingredientes 2 fatias médias de abacaxi, 250 ml de água filtrada e hortelã a gosto. Bater tudo no liquidificador e tomar em seguida sem coar e sem adoçar, uma vez ao dia até melhorar a sinusite. Música 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 Música